Então, sem mais delongas, e uma vez que já ultrapassámos a hora, desculpa aqui aos nossos participantes por este ligeiro atraso, e é só fazer uma ligeira questão, com base naquelas que nós já recebemos anteriormente, e também naquelas que nos foram colocadas aqui online pelos participantes. Depois arranjaremos forma de vos responder às outras questões, quando vos enviarmos o link para a visualização do vídeo e alguma informação adicional, nomeadamente a apresentação da Erna Samian, que foi partilhada aqui hoje. E, portanto, se calhar passava já aqui para uma questão para o Carlos, relacionada com como é que se detecta uma intermissão numa situação de reunião, seja via Zoom, Teams, WebEx, Watch, como é que se detecta, Carlos? Tem que ligar o microfone? Sim. Boa. A detecção, naturalmente, no uso indivíduo deste tipo de plataformas, não é algo que possa ser feito por nós logo à partida e de forma preventiva, naturalmente, que tem que haver precisamente a intervenção de quem está a controlar a reunião. E o que se percebeu nas situações que houve é que não havia um efetivo, um efetivo controlo dos membros ou das pessoas que estavam na reunião. O que é necessário para efeitos depois de investigação e de eventual identificação do intruso, digamos aqui, porque neste caso não se pode considerar se calhar um sabre-ataque, porque entramos dentro dos crimes de índole particular, porque entramos para as injuras, para a difamação, no caso aos professores. A plataforma pode ser acessível por quem tem a password e a password e a identificação da reunião pode ser facilmente adquirida até por um colega de turma, portanto estamos a falar de aulas. A identificação para efeitos de investigação, se necessário, naturalmente, que é feita com base nos dados que estão subjacentos ao perfil da pessoa que entra naquela aula, sejam eles perfiles das redes sociais, perfiles dos meios utilizados, e que nos vão permitir chegar à pessoa. Portanto, no fundo, o melhor sistema é o organizador da reunião ou da aula fazer uma confirmação da lista de presenças, por assim dizer, mesmo que sejam 30 alunos. O que constatamos é que as próprias plataformas evoluíram pela massificação que tiveram no seu uso. Percebeu-se, desde logo, que havia a necessidade de um anfitrião colocar exigências e pôr logo exigências na forma como quem pode aderir à reunião. Porque é como as passores, se de um momento para o outro passarem a estar divulgadas na internet os IDs e as reuniões, qualquer pessoa entraria nessa reunião. O que há a ressaltar daqui é que, de facto, o próprio ambiente escolar, quando estamos a falar e que foi um dos sistemas mais vulneráveis, reagiu, reagiu com prontidão e fez com que os professores facilmente se adaptassem e só deixassem entrar naquela aula os alunos que efetivamente pertenciam àquela turma. Olá. Muito obrigada. Isabel, pedi-lhe que ligasse o microfone. Uma das perguntas que nos surgiu aqui repetidamente no Manei foi relacionada com uma PN USB confiável. Do que é isso? Era a pergunta. Ok. Uma PN USB confiável é uma PN que tipicamente já passou pelo IT da nossa organização, que fez a vistoria à PN e que efetivamente deu o ok que a PN é segura. Por outro lado, por oposição, uma PN não segura, uma USB não segura, são aquelas que nos oferecem nas conferências. Hoje já não faz sentido recebermos PNs em conferências e chegar a casa e colocá-la na nossa máquina, porque nós não sabemos efetivamente o que é que essa PN traz. Portanto, as PNs neste momento estão muito baratas. Portanto, nós conseguimos muito facilmente adquirir uma PN com uma boa capacidade, pedir ao nosso IT para fazer a verificação da PN e aí sim, temos o selo de garantia. Então é um merchandising que as empresas devem abandonar. Passando então agora para o Sérgio, podia que o Sérgio ligasse o microfone. Uma das questões que nós recebemos foi, com a passagem para o teletrabalho, as empresas enfrentam novos riscos ao passar de um ambiente corporativo controlado para as incertezas da rede pessoal do seu colaborador. Como é que se deve endereçar o desafio de ter de repente centenas ou milhares de pontos de acesso aos ativos da empresa com um nível de risco mais elevado? Obrigado pela questão. Eu acho que, de certa maneira, a Isabel Batista já respondeu muito bem a esta questão e o Centro Nacional de Cibersegurança tem muitas recomendações relativamente a esta temática e conteúdos muito bons que eu recomendo que utilizem. Na perspectiva de uma organização, de uma empresa, eu acho que se deve considerar que infraestrutura física de acesso é insegura, seja o utilizador, seja através da sua internet caseira, seja através de um hotel, através do seu telemóvel 4G, o que for, deve partir do princípio que a infraestrutura física de acesso é insegura e garantir que a segurança é feita de um modo lógico, portanto, quase que criando ali um ambiente segregado do que é a informação da organização, do que é a infraestrutura que depois suporta essa comunicação. E aí temos que ter atenção em proteger os equipamentos e proteger as VPNs de acesso remoto com cifras e autenticações fortes, para além de todas as recomendações que também já falámos aqui, nomeadamente a higiene básica dos equipamentos, atualização de software, antivírus, firewall, IPS, cifra de discos, o tema das PNs que acabamos de referir. E depois também há outro tema muito relevante, que é exatamente o que tem a ver com a awareness dos colaboradores, portanto, de facto, os colaboradores têm que ter formação para estarem sensibilizados como devem de usar. O tema da partilha de laptops a terceiros também já foi mencionado e muitas vezes quem tem crianças em casa sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar, não é? Portanto, as crianças quando aproveitam e nós não bloqueamos o PC e agarram e vão a todos os sites em um instante. E, por exemplo, passar aqui também a mensagem que, efetivamente, apesar destes esquemas todos de proteção que podemos implementar, ninguém está seguro, ninguém está 100% seguro e, portanto, as organizações têm que estar preparadas para, quando acontecer o ataque, como é que vão reagir? Ter os backups, ter um esquema de resposta a incidentes, ter um esquema de notificação às autoridades competentes, ter um esquema de comunicação interna, para garantir o mínimo de impacto em termos de reputacionais e operacionais na organização. Então, se calhar, pegando aí no tema dos backups que o Sérgio sugeriu, ou que falou agora, eu interessava uma questão aqui ao André, que também nos surgiu, que é como é que vê a utilização dos serviços cloud na minimização dos riscos de segurança? Sim, em relação aos serviços cloud, portanto, e que já têm estado, portanto, presentes em muitas empresas e utilizados por muitas empresas já desde os últimos anos, oferecem grandes vantagens em termos de segurança, principalmente no que toca ao alojamento ou à gestão de utilizadores e roles e permissões. Portanto, nesse ponto de vista, e todos os mecanismos de segurança já inerentes, portanto, a serviços cloud, como, por exemplo, o Google Cloud ou o G Suite, serviços da Microsoft, entre outros, portanto, e Amazon, portanto, e que permitem que nós segmentemos muito melhor a nossa rede recorrendo a tecnologias, portanto, e que são muito recentes, e seguir as melhores práticas, portanto, que são utilizadas por empresas e organizações por todo o mundo, e, portanto, e a utilização de firewall já built-in também, portanto, dos serviços cloud, acaba por garantir que os nossos ativos e tudo o que nós pomos na internet esteja mais seguro e mais, portanto, mais seguro, digamos assim. Ok, muito obrigada. É assim, continuo aqui a suger questões, nós não vamos conseguir responder agora, mas agradeço a todos a riqueza das perguntas que nos foram colocadas, que, como dê indicação, nós tentaremos dar-nos resposta em uma fase posterior, através do nosso e-mail depois de follow-up deste evento, e, portanto, agradeço a todos a presença, e dou por encerrado, então, este Web Morning à PDC, esperando poder contar com a vossa presença no próximo que venhamos a realizar. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigada.